Fala galera, beleza? Edna Ari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo pra vocês a versão de acesso antecipado do jogo Mars 2120. Jogo que tá sendo produzido e vai ser lançado também pela Q-Bite Studios, né? Um jogo brasileiro, um metroidvania sci-fi totalmente modernizado. Vou mostrar pra vocês um pouco do início da gameplay e o que eu achei do jogo no geral até agora. Bom, a gente começa aqui nesse planeta. A nave aqui do nosso herói, ou da nossa heroína, tá pegando fogo. Os primeiros comandos são o A pra pular. O X, ele tem um ataque melee, o que já é uma novidade, né? No metroidvania, geralmente os ataques são com armas. O RT atira. Ele tem uma rolagem, que é com B. E essa rolagem também serve como dash, né? Fora que também você pode mirar com o analógico secundário do controle em qualquer direção. Eu tô jogando controle do Xbox One, mas você pode também jogar qualquer controle. Ele tem já pulo duplo. Logo de cara. Lembrando que o jogo tá em acesso antecipado. Bugs podem ocorrer. Problemas podem ser vistos, então não tem nenhum problema, tá? O jogo tá bem barato na Steam. Por enquanto, o lançamento é na Steam, mas já tá programado pra ser lançado em todas as plataformas. Aqui é um checkpointzinho. E essa parte aqui eu gostei demais. A física do jogo, né? As pedras rolando ali e se destruindo. O jogo teve demonstração de portas fechadas na BGS 2022. E estavam ali os produtores falando do desenvolvimento, os desafios, né? Que eram um jogo feito 100% do zero. Ele é um metroidvania totalmente modelizado, né? Ele tem até soluções de quebra-cabeças inteligentes. Você consegue ganhar armas, poderes. Você acessa novas áreas. Cara, os efeitos gráficos de iluminação... Enviou um pedido de ajuda para a Terra. Espero que enviem reforços antes que seja tarde. Precisamos de toda e qualquer ajuda que conseguirmos. Eu ia falar também exatamente da trilha sonora. É totalmente dublado e legendado em português. Só isso daí, cara, já me ganhou bastante. O jogo é bastante configurável na versão do PC. Ele tá programado pra ser lançado por consoles também no ano que vem. Então, galera do console, pode esperar aí um port de março. Muito bem feito pela equipe da Qbyte. Eu só tenho elogios a fazer esse jogo até agora. Gostei demais, cara. Os contores do jogo respondem muito bem. Essa perspectiva 3D aqui, eu achei muito massa. A interação, os objetos quando você tem que interagir, eu achei muito legal. As cenas que passam, essas ceninhas... Essas ceninhas que passam, os modelos são bem simples. Os load times são bem rápidos, tá? Eu corto no vídeo pra vocês não perderem a dinâmica. Ó, vocês podem observar que os modelos 3D dos monstros e tal, é uma coisa bem simples. Mas é bem feito. E ó, cada inimigo tem um jeito especial de matar mais rápido. Vocês tão vendo ali vários cadeados nos poderes, ali ó. E ali já tem a lista de poderes, qual botão eu tenho que apertar. São os poderes que eu vou ganhando ao longo do jogo. Ela vai ganhando diversas ferramentas que são úteis. E que você vai descobrindo conforme você vai explorando o conteúdo do mesmo. Quem me mandou acesso antecipado foram os caras da Qbyte. Muitos agradecimentos a eles. Eu tava louco, morrendo de vontade de jogar esse jogo, cara. Eu acho que ele tá custando 50 reais o acesso antecipado na Steam. Não é caro. Acho que todo mundo pode ter aí a possibilidade de tá comprando, adquirindo e ajudando desenvolvendo o jogo. O acesso antecipado, a galera acha que, não, você vir de cobaia pra teste do jogo. Não. Você vai jogar o game, você vai pagar um valor menor do que a versão final. Você vai ajudar, reportando bugs, dando ideias pro jogo, precisa melhorar, sugestões também. Eu tô jogando meio ruim, assim é que jogar e falar ao mesmo tempo é meio embaçado. Ele tem um mapa, tá? E o mapa, ele vai indicando conforme você vai abrindo as zonas, o que que você já abriu e o que que é sala de save, onde tem elevador, onde tá o chefe, perigo, onde estão os núcleos de fogo, gelo e elétrico, núcleo neutro. Todos os aparatos que você precisa aí pra enfrentar os diversos perigos do game. Tem portas que só vão abrir com o núcleo certo, e tem poder que só vão ser ativados depois de você consegui-los. Eu achei, o maior destaque do jogo, além da dublagem, óbvio, é os efeitos de luz. A iluminação do jogo, por cada granada, por cada partícula, eu achei muito bem feito. Tava jogando no alto, agora tô jogando no ultra, pra vocês verem aí como melhorou a qualidade gráfica, né? O jogo, ele é bem otimizado, tá? Ele não pede um PC poderoso pra rodar. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Ah, Ed, será que no meu notebook roda? As explicações do jogo, elas não são tão altas, então acredito eu que se você tiver um notebook mediano, você vai conseguir rodar ele. Ganha um ricochete. E ele vai mostrando um tutorial em cada coisa que você ganha. Geralmente os Metaladvanias, eles deixam você a deus dará, né? Você ganha ali o poder, e ele te joga lá, ó, o poder desse aqui, ó, e vai. Esse não, ele vai ensinando passo a passo. Lembrando que é um jogo ainda em desenvolvimento, não representa a versão final do mesmo, tá? Coisas podem mudar, tanto visual, quanto em termos de configuração, e também de controle, gameplay, trilha sonora, enfim. Aqui, ó, eu só vou conseguir depois um poderzinho aqui. Beleza. Essas portas brancas, por enquanto, eu posso abrir com o meu tiro normal. Tem luta com o chefe também, eu vou tentar chegar em um chefe, pra vocês verem como é legal. Peraí, deixa eu pegar. Peraí, deixa eu pegar. Aí. Aqui só vai abrir depois que eu tenho. Congelado, não! Ah! Aí. Aqui é um portalzinho, porque ele só vai abrir quando tiver um outro poder. Ele... ele lembra bastante... É... Mitradivania com um pouco aí de... Mega Man, né? Será? Mega Man? Pode dizer que sim? A gente pode dizer que sim, né? A gente tem que cair aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o save. A gente recarrega a nossa energia. Aqui. Que ele salva bem rapidinho. Aqui é o... Núcleo de gelo. Ele não vai passar ali. Núcleo de fogo. Checkpoint. Vem, grandalhão. Vem. 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 Ah, eu esqueci. Pode chegar perto. Ai, caramba. Ok Aí 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 E aí E aí, foi Primeiro chefe é bem facinho, né? Vou ganhar a orb dele ali Núcleo elétrico Segura o RT Nosso tiro vai ficar um pouquinho melhor Mais um poder Ganhou dash elétrico Agora com dash elétrico Posso atravessar as barreiras Além de fritar os inimigos, ó Ele recarrega também Tem um tempinho de cooldown Mais um save Tomi Passinha do gelo aqui, ó Uh, vem cá Ah é, também uma coisa legal Tem vários biomas durante as fases, né? Ai, dog Eu não sou mestre jogando Mas acho que já deu pra Deu pra pescar uma ideia, né? Não, não, não Muito louco, cara Essa perspectiva que eles fizeram Muito louco Bichão vindo, moleque Matos ou vão? Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Chegamos a área aqui. Demorei um pouquinho, mas chegamos. Vamos lá. O nível de detalhe dos cenários é bem legal, né, cara? Se você for reparar, sim, os cenários de fundo... É bem louco. Ainda não tem arma. Vamos pro outro lado. Um pouquinho da gameplay e acesso antecipado de Março, 2120. Espero que vocês tenham curtido. Muito agradecimentos a Qbyte por fornecer uma chave de acesso antecipado ao nosso canal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.